Gente, boa noite. Sou a mãe da Sarah Sofia. Eu levei a minha filha pro hospital sábado com a dorzinha na perna. Quando chegou lá, o médico olhou pra minha cara e perguntou o que era que ela tinha. Eu falei que era só uma dor na perna. Ele pegou e mandou aplicar duas injeções, nenhuma só na bunda dela. E depois dessa injeção, no domingo, ela começou com ânsia de vômito. Aí eu fui e comprei o Dami e pensei que era normal. Comprei o Dremem e dei pra ela. Quando foi de domingo pra segunda, ela começou a entortar o pescoço, ficar com a mão roxa, a boca roxa e toda gelada. Eu fui e levei ela pro hospital na segunda-feira de manhã. Quando cheguei lá, o médico falou que não tinha como deixar ela lá, que tinha que levar pro regional. A equipe médica botou ela dentro da SAMU e levou. Quando chegou lá, botou o aparelho nela. Quando foi mais ou menos três horas pra quatro horas, entubou ela. Eles falaram que tinha que levar ela pra Salvador. E já tinha pedido autorização. Só tava esperando só o avião. Só que quando ela tava esperando o avião chegar, ela deu febre de 39 graus. Eles pegou e deu o remédio pra ver se aliviava. Passou, mas depois voltou, 39 graus de febre de novo. Então, cancelou o voo. Ela não pôde viajar pra Salvador. Quando foi na terça-feira, de segunda pra terça, às cinco horas da manhã, a minha filha veio a óbito. E eles falaram uma coisa. O hospital do regional falou uma coisa. O hospital de João Dourado falou outra. E eu sou mãe, eu tô sentindo a dor. Eu não sei o motivo que minha filha morreu. Ela era uma menina linda, olha. Pequenininha, coisa gostosa da vida de mamãe. E mamãe não sabe. Eu não vou aquietar meu coração de mãe até saber o motivo de que minha filha morreu. E eu preciso de justiça. Gente, por favor, me ajuda. Divulga esse vídeo. Por favor, me ajuda. Eu vou estar deixando o pix. Qualquer valor que você estiver podendo me ajudar. Vai ser bem-vindo. Eu só quero explicação de que minha filha morreu. Eu só quero isso. Por favor, me ajuda. Só quem é mãe sabe com o que eu tô passando. Obrigado, gente.